Estamos avançando pelo aeroporto Estou indo lá para ajudar Vou lá Ai se ele for porque ele vai se arrepender de ter dessa ideia Toma Falei Boa time, boa time Eles tem a hub lá dentro Dá teu show aí mano Caraca maluco Os caras mano, empolgados aí na gameplay mano Primeira gameplay no CVBR E aí, estamos chegando aí que sejam todos muito bem-vindos Jogando hoje no servidor reação O CVBR Eu estou jogando no servidor BR Não sei o que lá e tal Mano, infelizmente cara, olha o meu ping como é que fica 260, porque eu moro fora do Brasil Então para mim fica ruim de conectar no servidor BR Mas decidi dar uma chance Então também no servidor BR Primeira vez jogando aí com a galera BR Falando português Sem precisar de legenda no vídeo Finalmente Saco ficar legendando o vídeo Mas vamos ver como é que vai mano Decidi até pegar uma Uma classe mais direta aqui ó Para poder dar uns tiros Sem ficar de sniper e tal Por causa do ping né Qualquer dia eu testo a Ignite Mas na primeira gameplay não Na primeira gameplay a gente vai jogar na calma aqui Outra coisa Mano, nunca joguei esse mapa aqui não Esse mapa aqui é novo hein Sei lá que mapa é esse aqui que os caras botaram mano Foda essa treta aí Olha o cara ali Olha aliado Foda que ele ta indo para a ponte Ele na ponte Na ponte a gente tinha umas marcações aí de De contato aí Tando para frente aí mas foi um Uma marcação aí mano de contato do inimigo Ai irmão Vamos ver aqui mesmo Vamos ver aqui mesmo Desce, 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 desce É melhor descer, é melhor descer Ok, e o direto Pede para o caminhão do escadrão Cara, não posso fazer nada agora Não posso fazer nada Tem um ataque na minha frente Tenta sair daí vai Médico Vai só você ficar com aquilo aí Tenta aí Tenta aí, vai Vai que eu levanto a galera Médico Eu sou um violo aqui ó Caiu o geral Tá aqui outro veículo aqui É só pra avisar, ó, recente Eu posso desmocar aqui, pô Relaxa, relaxa, não desmoca não, não desmoca não O caminhão aqui É, o caminhão, relaxa, ele tá subindo Não sei o que é de veículo é esse É, ele se afastou, era a hora de pegar o caminhão é agora, gajo Pega o caminhão agora Vou botar as .50 aí Tinha uma bundinha desse tanque aqui, ó As anteninhas dele aqui no centro Parece que eles vão descer aqui pra gente Vou marcar, vou marcar a descida dele Me afastar Entendeu nada, ele Nem viu de onde veio Muito nem em cima do morro Tomou, mas nem tem Ó, tomou duas Boa Mas estão descendo Mas desceu do quinto Desceu da gana Ele sentou na gana agora, tem outro na gana Mas tem um ataque aí, os três que estão no meio Vamos tentar provavelmente reviver aquele cara que tá ali, ó Tem que atacar uma granada Tamo aqui, tamo tretando aqui, tamo tretando aqui com o tanque Munição, munição, alguém? Não tenho Merda Acabou Gostei na caixa de munição Na casa aí, ô Por que a gente jogou essa granada aí, velho? Inimigo, é inimigo, é inimigo, poxa Os caras tão do lado aqui, pô A casa verde, cara De preta e carra, ali na casa verde Lá do esquerdo, cara Tô atacando granada faz um, na meia hora Sai da raiva, sai da raiva Olha, eu tava de AT, mas vou mandar pro machine gun Pra ajudar a defender, cara Porque muita gente vindo ali Montanha, montanha, montanha Tem uns caras atrás de vocês aí Veículo, 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 veículo Time, eles tão esbocando as costas nossas, bem as costas Tô defendendo as costas, tô defendendo as costas, tô defendendo as costas Tô com a ganeira aqui montada Vem três nas costas, tá já Tô contigo na smoke branca e vermelha Do lado da... É, isso aí Azul também, azul, branco e vermelho Isso, isso Tô ali também contigo Eu... Eu acabei de pegar três aqui Tô vendo, tô vendo Ó, tá vindo pra cá Tá vindo pra cá Veículo Veículo descendo a montanha Tá bom Cadê os AT? Cadê os AT? Veículo descendo em 095 aqui, ó Tem AT aí? Tem AT aí? Ah! Caraca! Tá foda, mano Os caras tão puxando geral Eu vou te levantar, você já corre pro meu lado aqui É, já vou, já vou, já vou sair fora Você quer smoke aí? Já foi, já foi, já foi Valeu Tava demorando a cair aquele cara, mano Ele tava arregaçando a gente Tem mais um lá Tem mais um lá Pronto Se reparar esse caminhão aqui, eu busco... Eu busco supply lá Não dá pra reparar mais, cara Eu já tentei Puta, que parão Ele é aliado, né? É Tem um cara bem no topo do morro, time Bem no topo do morro Acabei de matar, acabei de matar 500 metros Não, ele tá tipo assim A gente tá tudo aqui atrás Não tem ninguém na frente Os caras vão vindo aqui pra cá, tá ligado? Inimigo tá vindo pelo gelo, pelo gelo Inimigos vindo pelo gelo, hein? Quentíssimo, vambora eu tô matando esse palco Vindo pelo gelo? Isso Tá no fundo também, tô vendo lá É o campeão, é o campeão É o campeão É o campeão Aquele ali pra eu Ele tá aqui Ele tá bem aqui Tá entre eu e você aí, Elias Explodiu, explodiu, explodiu Tá no chão, tá no chão, tá no chão Tá no chão, tá no chão Já tão descendo aqui, mano Tá no chão Nais A gente avançou demais É, mas tinha muita gente aqui em cima Ó, tô vendo um caminhão de logística nas nossas costas aí Em F12 ali, ó Entrando na pista de pouso Caminhão inimigo Caminhão inimigo de logística nas costas Desgaz Lá no Globo Branco Pararam aí, Comunio? Eles pararam? Então, vão construir lá dentro, ó O cara tá na caseirinha, claro Tô lá Tá na direção do caminhão, pessoal Vou planquear eles pela esquerda ali do caminhão Vai, 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 vai Que eu tô no supleção Acho que eles estão construindo aí dentro já, hein, Elias? Eu tô no caminhão, velho O caminhão já caiu já, o caminhão já caiu já Veja qual ele tá construindo O cara que malha que jogou o carro tentado, velho Ó, tá vendo do aeroporto, do aeroporto Vai, 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 vai Eu tô na direção do caminhão Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui, ó Eu tô aqui, ó Eu posso ajudar vocês também. Relaxa, relaxa. Pegaram o Leader Gives aqui? Acho que sim. Tinha uma RAB aqui. Os caras... A RAB que tinha na casinha ali. Mas o Rádio tá ativo ainda. Rapaziada, tão vindo na direção do aeroporto. Do aeroporto, do aeroporto, né? Tão vindo do aeroporto aqui. Tão avançando pelo aeroporto. Tô indo lá pra ajudar. Peguei um na água lá. Ah, esse ele é o aeroporto. Ele vai se arrepender de ter esse ideia, irmão. Toma. Falei. Boa, time. Boa, time. Eles têm a RAB lá dentro. Não destrói a RAB, não. Deixa eles nascerem. A gente vai queimando. Não, relaxa, relaxa, relaxa. Eles vão queimar a botiquete ali. Segura. Nossa, o médico tá meia hora no mesmo lugar lá, ó. Levanta a galera, levanta a galera. Não, deixa eu morrer não, deixa eu morrer não. Na praia, na praia, na praia, na praia, na praia, Shiro. Costa. Costa, montanha. Topo da montanha, 045. Topo da montanha, 045, exatamente. 045. O Shiro tá indo lá, ó. Ah, esse piloto vai, 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 vai se vai tomar. O helicóptero caiu, levantou. 045, guys, montanha. Tomei, 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 tomei. 045 na montanha, guys. 045 na montanha, 045. Topo da montanha, 045. Tomei, tomei, mano, a base do helicóptero. Tão chegando aí. Pô, essa pô, esse helicóptero não aparece pra mim, velho. 045, Copo da montanha. Pô, menina, você tá completamente sozinho, cara. A gente vai perder essa daqui, mano, não acredito. 17 tickets. Vamos achar a hub deles. A hub deles tá, a hub deles tá no aeroporto, mano, nas casinhas lá. Aguenta, Rossi, aguenta, Rossi. Você vai pegar dois caras pela beirada, hein? Vou te reviver, Rossi. Segura. Tô vendo. Recua, Rossi. Recua, 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 recua. Só não morre, só não morre, só não morre. Acabar, tô de saco cheio já nessa partilha. Os dois times, tá de saco cheio, né, cara? Tomei, 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 caí, caí, caí. Finalzinho, tá tenso, mano. Consegue reviver, Rossi? Eu não quero, eu não quero, eu não quero quitar, mano, pra gente não perder ticket, mano. A gente tem 16 tickets só. Marca, marca na casa, marca. Tomei, tomei. Artilharia, artilharia. Opa. E aí, maninho? Atira, mano, se esconde aí, velho. Eu preciso de cura, tô sem cura. E aí, tá bom. Tá indo mesmo, cara. Carnais, Jinx. Eita. Ah, caiu tudo do mundo. Caraca. Não, não revive, não revive. Espera, alguém vai nascer. Deixa só o médico reviver, guys. Deixa só o médico reviver e salvar a gente. Em três tickets só se spawnar, já era. Meu amigo, que finalzinho emocionante. Dois tickets só. Eu vou dar o último voto de Minerva aqui, porque os caras já estão de saco cheio da play. Pronto. Perdemos. Vinte e dois tickets, mano. Foi quase, mano. Que partida intensa, mano. No Sérvia BR, mano. Boa, boa aí, ó. Pra quem fala que não tem squad BR, que no BR não é tão emocionante. Guys, pô, tem que fazer emoção em vocês, guys. Salvou mesmo, velho. É isso aí. Valeu, valeu, pessoal. Esse Sérvia foi o Sérvia Reação. Não esquece, ó. Fala lá. É isso aí. Valeu, muito obrigado. Até a próxima. Fui. Será que você está com...